As atividades esportivas também fazem parte da programação do Projeto Verão. Algumas disputas já aconteceram agora pela manhã. Vamos conferir. Laura e Raíssa são atletas do Beat Tênis e já participaram de outras competições. Mas as duas concordam. O Projeto Verão não está deixando a desejar. Me surpreendeu em todos os detalhes. Está bem organizado. Acredito que vai ser uma manhã bem divertida. Está bem interessante. Está animado. Bem organizado. As competições começaram logo cedo. Rapidamente, a região da Praia da Cinelândia já estava lotada. Muito sol e um clima bastante agradável para a prática esportiva. Tudo para mostrar a importância que a atividade física possui. Hoje a gente não leva mais o esporte como somente lazer. A gente leva o esporte como qualidade de vida para todas as atividades e toda a rotina e dia a dia do nosso cidadão. O objetivo hoje não era competição. A gente promoveu a participação da comunidade junto com o Festival Verão. A juventude sergipana está tendo a oportunidade de estar aqui. Está tendo atividades físicas, participando de esporte, curtindo shows. E o governo do estado tem esse compromisso com a juventude. A educação e o esporte, a gente continua a falar, que caminha lado a lado. Ao todo, 500 vagas foram colocadas à disposição do público. São 28 modalidades em dois dias de competição. Uma grande estrutura teve que ser preparada. Cinco grandes arenas de vôlei, futebol, beat tênis, beat soccer, hand beat. Nós temos hoje a modalidade de luta que é voltada para o beat wrestling, a altinha. E também o mesa ball e o foot mesa que vem somando aí com a participação da comunidade. São atividades que a gente consegue atingir todas as categorias e gêneros. Um esporte pouco conhecido, mas que também recebeu espaço especial, é o beat wrestling. Uma variação da luta olímpica na areia. Os atletas experimentaram e gostaram. Gostei muito do projeto, super bacana. Ver uma galera massa de outros municípios aqui lutar. Gostei bastante e então aí, né? Vamos lutar mais um pouquinho para ver se consegue a primeira colocação. Está muito legal, acabei de competir, ganhei com uma bela vitória. E o campeonato está sendo bem legal. O projeto de verão está de parabéns. Arquibancadas foram montadas para que o público não perdesse nenhum detalhe. Uma oportunidade para os amantes do esporte. E até mesmo para aqueles que já são da área e queriam acompanhar as competições. Não tenho o que reclamar. Até para a gente estar assistindo mesmo. Está muito organizado, está confortável, está tendo água. Está uma parada bem padrão mesmo do torneio que a gente esperava, né? Uma iniciativa muito boa, certo? Que esteja o beach tennis envolvido nesse projeto de verão. Um esporte que está crescendo cada vez mais, certo? Um esporte que é família, é adolescente. Então agrega demais ao esporte. A equipe JV Treino 10 de futebol levou três duplas para competir. Expectativa alta dessa turma. É muito importante quando a prefeitura e o estado entram com uma competição dessa, inscrição gratuita principalmente, ajuda bastante no cenário, né? É um evento maravilhoso aí, bem organizado. Trouxe o pessoal aqui para se divertir um pouco, para treinar, sair um pouquinho da realidade dos treinos. E estar competindo, que é importante. Mais uma parada.